Estamos conversando sobre a quarentena, mas na verdade, depois que tudo passar, porque isso vai acontecer, a gente acredita que sim, mas como que o nosso coração, a nossa mente, como que a gente vai estar por dentro? Quem está explicando, orientando a gente é o psiquiatra Galiano Brazuna, você pode então fazer a sua pergunta, abrir o coração, mas também prestar atenção nesse toque especial da Sol para você. Que faz bem, né? Mexer com a autoestima faz muito bem, né? Muitas vezes você não está feliz com alguma coisa, principalmente mulher tem que estar com a sobrancelha em dia, senão ela fica triste. E um dos principais nomes na especialidade de sobrancelhas fica aqui em São José dos Campos. É o nosso querido Renato de Luca, que atende no Vale há mais de 5 anos, já realizou mais de 5 mil sobrancelhas fio a fio, somente aqui em São José dos Campos. Então, se você quiser agendar ou tirar alguma dica com o Renato, simplesmente fazer uma avaliação sem custo, são dois Instagrams, arroba renatodeluca.sobrancelhas e arroba parisbrasilsalun. E o Paris Brasil, né, ele já retomou as atividades com todos os cuidados, precauções determinadas pela Prefeitura aqui de São José dos Campos. E o Luquinha sempre seguindo todas as recomendações aí da saúde, todos os clientes e colaboradores estão te aguardando assim com todo o cuidado necessário para você ficar cada vez mais linda e lindo também, né? Perfeito, só tem uma perguntinha de vídeo que mandaram para a gente, para o doutor, vamos assistir. Boa tarde Solange, boa tarde Lucas. Realmente, esse período de quarentena deixa qualquer um estressado, não tem como. Mas a política também não ajuda muito, né? Eu gostaria de saber o que podemos fazer para que esse estresse de momento não afete futuramente as nossas vidas. Obrigado. Obrigada, meu querido. E aí, doutor? Então, é mais ou menos essa ideia, né, de como o Lucas falou mesmo. Ficar ansioso em alguns momentos vai acontecer isso e é importante que a gente não estranhe que isso aconteça. Para lidar com o estresse em relação ao futuro, a gente, muitas vezes, a gente pensa no futuro de um modo que a gente fala catastrófico, né? Quando a gente está tomado pela ansiedade, se a gente for avaliar o pensamento que a gente tem, normalmente é uma consequência, assim, muito negativa, extremamente pessimista, né? Em relação. Então, uma pergunta que vale a pena a gente se fazer, quando a gente se pega ansioso, é primeiro identificar o que a nossa mente tem pensado para nos deixar assim. E depois, a gente pergunta, assim, e pode até escrever, né? Que evidência eu tenho disso que a minha mente está falando? Ou seja, eu escrevo, né, o que a minha mente pensou e depois eu escrevo embaixo. Que evidência que eu tenho de que isso está acontecendo? Então, isso ajuda a gente a ficar um pouco mais com o pé no chão e não ficar imaginando cenários muito catastróficos, né? E a segunda coisa que pode ajudar também é, se você se pegar muito ansioso, talvez você percebeu o quanto que você está ansioso e imaginar, assim, que isso fosse um amigo, né? E daí você fala assim, o que que você, né, diria para esse amigo que está ansioso desse modo? E isso você passa a dizer para você mesmo. Então, essas são duas coisas que podem ajudar aí a manejar essa ansiedade, né, que já começa. Ok, uns exercícios legais, simples e legais de fazer. Só a paciência, vamos falar um pouquinho sobre ela? Vamos. Porque a querida de Caçapava fala assim, ó, Queria uma dica para tirar o estresse, porque meu marido em casa, senhor, dá uma dica. Aproveitando ela por falar em senhor, linda, você ainda chama o senhor. Tem uma querida aqui, a Vivi, que não aguentou, né? A gente vai falar com mais detalhes com ela à noite, ela vai divorciar. Não aguentou. Já decidiu. Já decidiu. Aliás, tem casais famosos que estão divorciando. A Luísa Sonza também já anunciaram o divórcio e são jovens. Mas por conta de... É, ninguém sabe o porquê, mas eles estavam juntos no começo da quarentena, agora não estão mais. E aí, doutor, casamento? Pois, é, o casamento é uma questão difícil porque nesse momento está todo mundo, às vezes, ou trabalhando dentro de casa e o contato fica mais próximo. Então, aquelas dificuldades, aquelas diferenças que antigamente ficavam mais fáceis de manejar porque você tinha a questão da distância do espaço, né? Cada um trabalhava num lugar ou se encontrava menos, elas se afloram mais, né? Então, é um momento delicado que, infelizmente, podem acontecer coisas nesse sentido. Eu penso que, por exemplo, para quem até que está de bem com o marido, a gente pode dizer assim, isso tem data para acabar, né? Porque muda a rotina de todo mundo. Então, na verdade, é difícil para todo mundo. Então, é uma fase de... Os negros estão um pouco também mais a flor da pele, né? A insegurança. É uma fase propícia para tensões e a gente deve ponderar que não é um cenário habitual que a gente está vivendo e, portanto, se der para... Relevar isso, né? Relevar, né? Dar um desconto. Dar um desconto, tem que dar um desconto nessa fase porque nem tudo ficaria assim, né? Depois de um tempo. Doutor, agora temos uma situação bem difícil aqui. Nossos sentimentos de verdade, toda a equipe aqui do Falando Nisso, para o Luiz Barros. Ele mora no Rio de Janeiro. Luquim, ele perdeu o pai a semana passada. Perdeu a mãe, ambos, pelo coronavírus. E acabou de perder o emprego, doutor. Ele falou, o que vai ser da minha vida daqui para frente? Meus sentimentos aí para ele. Olha, essa é uma fase aí, essa é uma situação difícil, realmente. Eu penso que nesse sentido, a gente tem algumas pessoas, alguns psicólogos que estão dedicando, né? A parte do seu prário de tratamento, de uma forma voluntária, né? Para atender essas pessoas. No caso do senhor aqui, que passou por momentos, assim, de mais dificuldade. Então, depois a gente pode passar o contato, né, Sol? E para ele poder conversar, porque é uma coisa, assim, de procurar um apoio, né? Sim. Para ver onde, como é que está sendo, em que medida que isso está sendo difícil, quais são os pontos, né, de mais angústia para ele e como que a gente poderia ajudar, né, os profissionais de saúde. Então, no final, a gente pode, eu posso ver um contato e passo para ele. Ok, então. Ele está dizendo que vai nos acompanhar à noite aqui, Luiz? Se você puder, então a gente passa para você todos esses contatos e para todo mundo que precisar também, viu, Luquinha? Perfeito. Comentar com vocês de casa que uma nova droga, na verdade, uma droga usada no tratamento da artrite reumatoide, teve resultados positivos em pacientes graves da Covid-19. O medicamento é o Tocilizumab. 65 pacientes que receberam a droga tiveram uma recuperação melhor dos que os não receberam. Olha que legal. Eles chegaram com pneumonia, sabe, os pacientes, eles estavam com um quadro de pneumonia. E esse medicamento teve um resultado super bom. Que bom, né, Sol? Muito legal. Isso é pegar as... Aliás, deixa eu falar, nesta sexta-feira, nós vamos ter também como um dos entrevistados o pesquisador brasileiro da vacina que está sendo desenvolvida aqui no Brasil, Luquinha. Perfeito, Sol. Só fica o toque para você, então. No próximo bloco, a gente vai ver ovelhas brincando no parquinho. Que lindas! Sem antílope atravessando a rua também, com a mão a mente. Loucura, não! A gente já explica para você o que está acontecendo, mas agora aquele momento de carinho que é tão bacana e um recadinho de coração de uma querida que sempre está com a gente e tem também uma alma linda. Não importa quantas vezes você vai cair, não importa quantos meses você vai levantar e seguir adiante. Vai! Está pronto para recomeçar? Tchau! Tchau!